Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês, ó. Se inscreve no meu canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comentem. Hoje eu trouxe pra vocês um sabão maravilhoso. Sabão de girassol tipo pão. Então, gente, ó. Ele ficou assim, ó. O poder dele é muito clareante. Depois eu vou mostrar pra vocês as camisas que eu deixei ali de molho. E ele me rendeu 30 litros. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desse sabão, tá? Então, gente, os ingredientes desse sabão maravilhoso é 200 gramas de sal da cáustica em escamas 99%, 400 ml de água, 900 ml de óleo de girassol, um ovo, né? 500 ml de detergente. Eu preferi o azul porque eu quero fazer o sabão azul. 500 ml de álcool, 50 ml de anil, 200 gramas de sabão em pó e 200 ml de glicerina feito em casa, tá? Então, vamos lá pro passo a passo. Então, gente, pra começar, nós vamos tá dissolvendo essa soda. A gente vai dissolver essa soda com uns 400 ml de água. E esperar dissolver, né? Tem que esperar um pouquinho, gente. Daqui a pouco eu volto com a dissolvida pra vocês verem. Agora eu vou despejar a soda. A gente já dissolviu. Despejar com a passinha. Muito cuidado, né? Tô sem nenhuma proteção. A minha luva furou, né? Eu não comprei outra ainda. Agora que eu dissolvi a soda, eu vou tá acrescentando óleo, gente. Como eu disse, é óleo limpo de girassol. É, eu esqueci de falar, mas eu vou tá usando 3 litros de água quente. Não fervendo, é mais quente. Vamos mexer agora até misturar os ingredientes. Quando eu estiver tudo misturado, a gente coloca o álcool. Não tiver mais separação de líquido. Esse é bom aqui, ele não tem cheiro, gente. Ele é muito bom. A gente faz sabão com óleo usado, porque aquele cheiro de ranço, né? Esse daqui não fica. Fazer bom pro álcool já. Agora eu vou tá acrescentando o álcool. Ah, esqueci de falar, gente. Esse álcool aqui tá nó de posto, tá? Mas vocês podem tá usando aquele álcool de... Que vende no mercado. Eu gosto mais de usar esse aqui, que eu acho que ele é mais forte. Então, gente, depois de colocar todo o álcool, vocês vão ter que tá mexendo até dar um engrossado, um cortado. Os outros ingredientes que nós vamos usar nessa receita aqui, a gente usa depois que o sabão tiver já... Que tiver já dissolvido, né? Ele vai engrossar, vou dissolver ele na água quente. Aí eu vou tá misturando a água fria, que são 8 litros. Vou pegar aqui mesmo na minha pia, né? Pra nem medir. Mas eu pego a minha jarra, que ela tem 2 litros certinho. Aí vai dar certinho 8 litros. 3, não, 4 jarras, né? Que é 2 litros. Já mudou de cor, gente. Tá vendo? Ó, gente, já tá criando a matinha, tá vendo? Isso é coisa rápida. Daqui a pouco já tá bom pra colorar, pra dissolver. Vocês vão ver que lindo vai ficar esse sabão. Tá vendo? Tá engrossando já. A economia, né, gente? Pra gente que é da mãe de casa, tá fazendo um sabão, pra lavar roupa, pra lavar louça. Já é a economia. Eu, particularmente, não gosto daquele sabão de mercado, que fica um cheiro nas panelas. Isso que a gente faz em casa, não fica cheirando. Mesmo que ele não tenha aquele cheiro gostoso, né? Que tem os do mercado, ele não deixa o cheiro no alumínio na panela. Tá quase bom já, pra porar. Agora que ele já engrossou, ó. Ficando bem embozimento, ó. E não demora muito, gente, ó. Agora a gente vai tapando a água, gente, pra dissolver. Já tá bom. Aí tá quente essa caneca. Tem três litros de água aqui, um pouco aos poucos. sabão, como eu já disse, né, gente? É um jogo de paciência. Mas não demora muito pra fazer também, não. Fazer um pouquinho. assim que tudo dá certo, né? Coloca mais água. Até completar, completar, né, três litros. Tá até um cheirinho bom, vocês acreditam, gente? Cheirinho de alto subindo. Mas isso aqui, depois que curar, eu vou colocar uma essência de omo. Depois que eu dissolver bem ele, eu vou estar acrescentando os outros litros de água em temperatura ambiente. Então, gente, uma dica pra vocês que estão fazendo esse sabão, é tapando água quente, mas não fervendo. Até os 55 graus, mais ou menos, já tá bom. Não põe mais do que isso, se não, talha tudinho o sabão e vocês vão perder ele. Ó, agora que já tá dissolvido, vocês vão estar acrescentando água fria. Vou pegar água fria e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, agora eu vou acrescentar dois litros de água no temperatura ambiente. Aí a bacia não vai caber, vai ter que transferir ela pra uma outra vasilha maior. Ó, dois litros já quase encheu, né? Agora eu vou pôr mais dois litros. Já são quatro litros. Então, gente, eu transferi pra esse sabão, né? Já tô com a universidade. Como eu não tenho uma colher maior, vou ter que ficar essa mesma, né? Aí aqui eu vou estar acrescentando os outros ingredientes. Mas como ele tá bem grosso, eu acho que eu vou precisar de pôr mais água. Mais dois litros. Já foi seis litros de água aqui, ó. Mais dois. Agora, gente, eu vou estar acrescentando a glicerina. 200 ml de glicerina. Mexe de novo. Eu vou estar pegando uma colher de pau maior e já volto com vocês. Quando, gente, o detergente? Estou colocando 500 ml de detergente azul. Mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. para dar uma potencializada nesse sabão. nem quase mudou a cor, ó. Mas eu vou estar colocando aqui o anil. Deixa eu dar uma mexidinha aqui que ele abaixou. Tiveram um sabão do tipo ovo, né? Azul. Aí depois eu vou colocar uma essência de ovo. Não agora, porque esse nosso ador vai tirar todo o cheiro. Depois que ele descansar um pouco, eu vou colocar. Eu tenho mais um pouquinho aqui para colocar, gente. Ainda tem ainda, ó. Ficou preso aqui no fundo. Vou dar uma mexidinha. Agora eu vou colocar o restinho, ó, de canil. Esse anil que ia dissolver a pedrinha na água. Foi 50 ml só de água. Eu não coloquei duas. Eu coloquei 1,5. Agora eu vou estar acrescentando 200 gramas de sabão em pó. Fica também a critério de vocês, gente. Coloquem o que vocês tiverem aí. Eu não vou falar a marca que eu estou colocando, mas pode colocar a marca que vocês tiverem aí, tá bom? Só separei aqui no soquinho para não mostrar a marca, né, gente? Porque não convém ficar mostrando a marca no canal. Mas é isso. Olha como ele está ficando bonito, gente. Sabão de girassol, tipo ouro, né? Eu acho que vou ter que pôr mais água que agora ele deu uma engrossada boa, ó. Tá bom? Eu estou colocando mais dois litros de água aqui, tá? E pronto. Tira. Então, gente, agora eu vou colocar mais os últimos dois litros, eu acho, né, de água. Ele deu uma engrossada boa depois do sabão em pó. Aí eu vou deixar ele descansar para ver como é que fica, se vai precisar ou não de mais água. Eu acho que vou precisar de mais dois litros aqui, gente. Vou pegar ali, tá? Fica aí. Vou colocar mais dois litros de água. Aí eu vou parar para ver como é que vai ficar. Ele tá bem pesado, dá para sentir que ele tá bem grosso. Talvez não dá para vocês ver aí, mas aqui tá bem pesado, gente. Olha. Vê na consistência dele? E quando ele esfriar bem, ele vai engrossar mais. É isso, gente. É verdade. Então, gente, ó. Essas são as camisas da minha filha de uniforme. Talvez não dê para vocês verem daí, mas ela tá branquecíssima. Mancha de... Não tem mancha aqui de... desodorante. Eu não posso mostrar a marca, né, gente, da empresa, mas... Por isso que eu não vou abrir ela toda. Mas ela fica muito branca, ó. Então, gente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Façam na sua casa de sabão, porque ele é muito bom. Rende muito. Além do que, ele é bem, assim, biodegradável, né? Porque eu fiz com óleo de girassol, tá? Então, não esquece. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Deixe o seu like e comente. Comente se vocês estão gostando do meu vídeo. Outra coisa, gente, se vocês não deram like no meu vídeo, o YouTube não vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo, né? Aí eles vão deixar pra lá o meu vídeo. Então, eu quero que o meu canal cresça e quero fazer parte da vida de vocês, entendeu? O dia a dia, ensinando receitinhas novas, dicas de economia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e até a próxima. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.